Salve, salve família! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e agora eu tô aqui na 118, tô indo em Gravataí, lá no distrito industrial de Gravataí, pra gravar um projeto show de bola. Alô galera que curte o som automotivo, tá vindo um projeto show de bola aí, vou tá gravando pra vocês hoje. Então assim ó, assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão curtir o vídeo. Bora lá então, rumo a Gravataí! E aí, beleza Lucas? Tudo certo? Corsinha, qual o ano desse Corsa aí? Cara, a Corsa é 97, não é? 97. 97? EPFI, quase aqui né? Tá totalmente personalizado por dentro né? O que foi feito aqui dentro aqui da licença? Cara, foi mudado os bancos né, mandei fazer os bancos, é curvinho no caso. Esse banco ele é curvinho? Curvinho. Curvinho. E as portas eu fiz em casa né, eu forro, pintei, pintei só embaixo ali na parte de plástico. Só na parte de plástico ali. Mas o banco é o original do Corsa né? Banco original, só mandei. Banco original. Direçãozinha, top. Essa direção é... É do Onix. Do Onix né? Painel personalizado aí ó. Foi feito em casa mesmo Lucas? Foi feito em casa. Tu mesmo fez. Cara, uma coisa que a gente... Que eu prestei atenção aqui é o painel do... Do Lucas, ele é diferente ó. Não é painel de Corsa. Cara, eu não sei o painel de qual carro que é esse seu painel aqui. Parece de Celta ou algo parecido né? É, como eu falaram que era de Celta, mas eu não tenho certeza também né? Não tinha visto ainda esse painel aqui, mas ficou bem bacana, deu um design diferente. Pintou ali também. Aí, o Corsa tá personalizado, tá show de bola por dentro. E o Lucas tem um som né Lucas? Tem um som, vou mostrar o som do Lucas aqui. O barulho ali não pode faltar né? Aí ó, dá uma olhada no som. 4K, 2.0, meus RMS caros. Aí. Simpson que não pode faltar. Não rebaixado. Não pode faltar. Adesivo da equipe. Destaque Car Club. Aqui de gravata aí. Corneteira. Somzinho tá top. Dá uma olhada aqui. Aqui é o step ou é o Lucas? Sim, é o step. Mandei fazer também pra ficar. Mandou fazer também. De acordo com o interior. Aí o step. Ah, design ficou bem bacana isso aqui cara. Ah, top mesmo. E aqui atrás dá pra dar carona ou não? Claro, até dá. Até dá. É difícil. O que você tá usando de módulo aí? SD8000 e um TL400. TL400. Fonte de 120A. Já tá enfiar. Uhum. Passador de áudio. Barra menos. Tu mesmo que montou o som? Eu mesmo que montei. Montou em casa mesmo. As baterias ficam embaixo da caixa dele. Bateria fica lá embaixo? Embaixo da caixa. Fez um suporte ali. Ficou bem bacana. O jeitinho tá aí, cara. Nunca acaba, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer. Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Aí. SD8000. Top. Bola 8. Do Snooker. Aí, ó. O carro tá xarope. Tá muito bonita mesmo. Olha o simples, ó. Aí. Tá de olho. Tá com toda barba. O som tá top, hein? Top. O som tá bonito. Olha aí, ó. Bonito. Caos 2.0. Mil RMS cada um. As estrobo. Não pode faltar, né? Não pode faltar. É, agora nessa pandemia aí não tem festa, não tem fest, não tem nada, né? Aí o som tem que ficar em casa. Só guardado. Só guardado, arrumando, ajustando, vendo o que que tem pra arrumar. Só poeira. E poeira, né? Adesivão. Dá destaque. O que que te deu, assim, na cabeça, em personalizar ele já? Já curtia já esse lance de personalizar por dentro? Já ou... Eu vi na internet um corquinho igual eu resolvi fazer, né? É, mas era da mesma cor? Não, era um mais escuro. Era mais escuro? Bah, ficou show de bola mesmo. Mas de longe, deu um destaque. O banco dele não tava ruim, cara. Tava bom. Foi mais pra dar uma personalizada, né? E ficou bem bacana mesmo, cara. Ficou xarope mesmo. Pintou ali em casa mesmo, aí, ó. Economizou uma moeda, né? Economizou uma moeda, pintou em casa. O banco tá... Tá bonito. A sanzeira tá aí, ó. Vou deixar na descrição do vídeo lá o link da equipe destaque, Car Club, aqui de gravata aí. Quanto tempo tem a equipe já, ô Lucas? Cara, não. Faz dois meses. Faz pouco tempo, né? É a equipe nova agora. Vou deixar na descrição do vídeo aí também. O Instagram da equipe aí. Galera que quiser conferir aí. Só entrar lá. Aí a sanzeira do Lucas. Tá top. Tá top. E tudo feito em casa, né? Tirando os bancos, foi tudo feito em casa. Dá a mesma cor aqui, foi tu que fez mesmo? Sim, fiz. Tudo mesmo que fez. Fui material e fiz em casa. Fui material e fez em casa. Aí, ó. Se o cara mandar fazer, eles cobram muito caro, né? Dá, dá pra fazer em casa, né, cara? E também hoje a internet ensina tudo, né? Ensina tudo. Ensina tudo. Aí, ó. Muito bem feitinho. Tem os módulos ali. Eu nunca tinha montado um painel. Olhei no YouTube ali e fiz em casa também. Módulos também. Tudo em casa. Bom, Lucas. Quero te agradecer pela oportunidade de ter gravado teu carro aí. Destaque Car Club aí. O que precisar pode contar comigo. Valeu, Lucas. Isso aí. Valeu. 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 Valeu.